Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Seja amoroso e atencioso nas vivências com as pessoas idosas. Ouça sempre o que elas têm para dizer. Refrida comigo, o trecho da Bíblia que se encontra em Levíticos, capítulo 19, verso 32. Levíticos 19, verso 32, que diz assim Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Interessante uma das formas de nós realmente temermos ao Senhor é honrar as pessoas idosas. E hoje em dia há tanta desonra com o idoso, há tanto descrédito, a questão da menor valia, Então, hoje ser idoso é uma questão de pessoa que não vale mais nada, não tem nada para oferecer. Mas a Bíblia nos ensina que honrar os idosos, porque são pessoas experientes e tem muita coisa para passar para nós. Devemos aprender com os idosos. Quando o texto diz então, levantem-se na presença dos idosos, é uma forma de você honrá-los. Quando o idoso chegar, levante-se, cumprimente-se, não é assim? Dê lugar no ônibus para essas pessoas, porque elas viveram e têm muita experiência para passar para nós. Mas hoje, como essa coisa de inversão de valores, então a gente julga que os idosos não servem para mais nada. E nós estamos perdendo muita coisa de adquirir também, muita experiência, através da sabedoria com os idosos. Há um livro chamado No País das Sombras Longas, onde os idosos, lá os pigmeus, quando eles já são idosos, eles colocam o pigmeu lá numa montanha e fica lá sozinha para ser comida pelos ursos. E nós não somos diferentes. As pessoas idosas, a gente não tem como colocar numa montanha de gelo, porque a gente não vive num país onde tem gelo. Mas nós colocamos nos asilos, onde as pessoas morrem distante, na frieza, no abandono. É interessante que o coração do homem é o mesmo lá do Éden. Nosso coração é mau, ele é perverso. Por isso que a Bíblia diz que você não pode confiar no seu coração. Vamos então honrar os idosos. Vamos honrá-los, porque ele tem muita coisa para passar para nós. Muita coisa de experiência, de vivência. E é tão bom você poder assentar e escutar os idosos. Mas, com essa correria louca, parece que a gente está perdendo tempo quando a gente assenta com o idoso para ouvi-lo. Pelo contrário, quando você se assenta com o idoso e você aprende a ouvi-lo, isso quer dizer que você honra essa pessoa e quer dizer que você também teme o Senhor no nome de Jesus. Vamos honrar os idosos. Vamos escutá-los e ter paciência com eles. Sabe por quê? Porque é para lá que você caminha. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, onde diz que nós devemos honrar os anciãos, devemos honrar as pessoas idosas. Nos ajude a ter paciência com eles, nos ajude também a querer absorver experiências, vivências das vidas, Senhor. Nos ajude a querer isso. Não permite que o tempo, o sistema, venha roubar esse querer de nós. Porque assim, quando nós assentamos com os idosos, estamos prontos para ouvi-los. Isso também é uma forma de honrar ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? E amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha, do bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.